Olá, uma boa noite pra você. Vários animais vítimas de maus tratos foram resgatados de uma propriedade rural no bairro Campininha, em Piedade. A Daniela Gonzalez tem todas as informações. Oi, Dani, conta essa história pra gente. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão assistindo Noticidade nesta sexta-feira. Essa operação foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Vigilância Sanitária. Tudo teve início após uma denúncia que apontou a existência de uma propriedade rural no bairro Campininha, onde vários animais estariam abandonados. As equipes, então, foram até esse endereço e, quando chegaram lá, encontraram uma triste cena. Nós, inclusive, temos algumas imagens. Nós precisamos borrar esses conteúdos, afinal, são cenas fortes. Os animais estavam há dias sem água e comida. Em um chiqueiro tinha um porco que estava morto e os outros suínos estavam se alimentando dele, afinal, não tinham comida. No local também tinham vacas e cabras, todas desnutridas. O irmão do proprietário dessa fazenda estava no local e contou que o irmão está muito doente, com uma doença grave e, por conta disso, não consegue se deslocar até essa fazenda para cuidar dos animais. Mas ele informou que paga semanalmente uma pessoa para alimentar os bichos, né? Mas, de acordo com essas informações, não era isso que estava acontecendo. Afinal, os animais estavam desnutridos. Diante dessa situação, então, os animais foram resgatados e entregues para voluntários que se disponibilizaram a cuidar dos animais até que eles se recuperem. A vigilância, então, realizou um laudo apontando a situação de cada animal. Esses documentos foram entregues para a polícia civil e, agora, os envolvidos nesse caso devem responder criminalmente por abandono dos animais e também maus-tratos, já que tinham muitos animais nessa fazenda. Porcos, vacas, cabras, uma situação bem complicada e, agora, esses animais estão, então, com voluntários para que eles sejam cuidados e que voltem a viver normalmente, né, Jaque? É que situação, né, Dani? E essa pessoa dizer que pagava alguém para alimentar uma vez por semana, ninguém se alimenta apenas uma vez por semana, inclusive os animais, né? Obrigada, viu, pelas informações.